Você percebe que pra nós nada dá liga? Nada, Nelson, nada, nada. E cada dia, cada dia aumenta mais o vazio. Nada dá liga? Nada. Você começa uma coisa... Aquilo lá já me cansa. E não me cansa de verdade. Então, qual que é a diferença de você com 86 anos e da sua bisneta com 4 anos que também se cansa do brinquedo em 4 minutos? Acho que nenhuma. Percebe? A diferença é que aquela criança tem um monte de coisa que ainda é desconhecido pra ela. E pra você não. Você já é adulto. Você já não se deixa adulterar por aquelas coisas que a criança ainda acredita. Que ela ainda acredita naquilo. Certo. Mas não há diferença. A criança pega a coisa e larga. Você também pega a coisa e larga. Mas eu pego e largo. Porque não dá liga real. Nada. Não dá liga real. Não vemos já como até lá e voltamos. Não achei nada que me desse uma coisa. E assim caminha a humanidade com passos de formiga e sem vontade. Mas é verdade. Já cantava Lulo Santos. Então. Os poetas vêm tentando apontar pra isso. Até eles estão correndo atrás do amor aí. da felicidade, da felicidade, da liberdade, da completude real. Tá todo mundo correndo. Tá todo mundo correndo. Quanto mais corre, parece que mais longe essa coisa fica. Mais longe fica. Eu tô assim. Quanto mais eu corro pra chegar, mais longe fica a distância. Então, já que a gente percebeu isso, tem que ficar como nós estamos hoje. Fica quieto no seu canto, sentindo essa inquietude, enxergando ela. É uma inquietude mesmo. Compreendendo o movimento dela. É o máximo que a gente pode fazer. Não adianta se inquietar pra correr atrás de algum lugar que talvez lá vai acabar com a inquietude. É. Não acaba. É isso que eu vejo. A vida inteira, a gente saiu correndo pra tudo quanto é canto pra tentar fugir dessa inquietude. E aí... Não achamos. E não achamos nada. Então, o que me parece é que quem sabe, se a gente, pela primeira vez da vida, não fugir da inquietude, quem sabe, na inquietude, a gente ache essa inquietude que a gente tanto sente ser necessária. Nossa. Nossa, mas eu tenho uma necessidade disso, você nem sabe, mas uma necessidade mesmo. Por isso que os cristãos falam, a tua graça me basta. Porque o resto não tem graça. E o resto não tem graça mesmo. Agora, vai lá saber o que é essa tua graça que me basta. Veja que o tua, eles estão colocando com Deus, a ideia do Deus, né? É. Nós já jogamos fora isso. Então, que graça é essa que pode acabar com essa nossa desgraça de não sentir graça em nada? Porque é um viver desgraçado esse daí, né? Nossa, nessa. Se viver de sair correndo atrás de ilusão, pescador de ilusão... E aí? Obrigado.